E bora que bora para mais uma partidinha de Lozix Jogar de Warwick aqui contra o Lissin Com participação de Rhodes O melhor time do Brasil Hehehe moleque Moleque manja de time hein A partida vai falar por si só aí Bom galera Quem está chegando aí Eu gostaria de convidar para dar uma olhada no canal Para conhecer o nosso conteúdo As nossas Nossa gameplay Enfim Nosso conteúdo, nossos jogos Tem jogos de League of Legends Tem jogos de Valorant Call of Duty Boa O pessoal já está acompanhando aí Call of Duty BF3 A gente voltou a jogar BF3 agora É... Então... O pessoal está zoando ali o Rhodes A gente voltou a jogar BF3 agora Então a gente fez um vídeo bacana Que a gente pegou um recorde de 73 Que o recorde mundial É... 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 Caramba... Mas enfim Tem vários jogos lá Faça suas sugestões Dá uma olhadinha no conteúdo Se vocês gostaram Deixa o like Deixa o comentário Críticas Sugestões Se não gostaram também Pode deixar o dislike Não tem nenhum problema Como importante é participar Né... E... E... Bora que embora Cara... Eu estou... Eu estou jogando intensamente agora É... Para... Com o Arwick Tá? Não sou main Não sou... Especialista Mas eu estou fazendo umas gameplays boas E tenho recebido elogios Então... Mas gameplays boas, né? Então... Cara... Deixa a sua dica Você é main Um WW Deixa a sua dica Sugestão Enfim... É isso aí Faz tudo Precisa aí O importante é participar O importante é se divertir Procuro fazer minhas transmissões Meus vídeos Valeu galera Meus vídeos de forma descontraída E tal Para justamente atrair As pessoas Porque eu como belo espectador Também um consumista, né? Consumidor de... Dos conteúdos do YouTube Também eu gosto De lives mais descontraída Enfim Conteutos mais descontraídos Que te prendam, né? Que chama atenção Que façam Distimulir a ficar No... No... No conteúdo No vídeo Enfim Beleza? Normalmente eu começo aqui, ó Começo no Redzinho Com Rising No... Cara É pro Yasuo Se destacar nele Encontra ele aí Enfim Normalmente eu começo aqui no Red Faço galinha Vem no Lobinho Faço Blue Faço Sapo E aí Aronga E como eu sempre digo Quem acompanha os vídeos aí Se você... É... Encontrar, né? No Aronga Ele normalmente Nasce aos 3 minutos E 15 segundos Se você encontrar O Jungle O oponente Se eu tiro o Shetouro É... 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 É o preferível Que você, obviamente Saia vitorioso Que você já pegou Uma grande vantagem Se você não encontrar Ele tiver no oposto Né? No Bot Ou no Top Se não tiver no Bot É... O que que tiver De acordo com o seu posicionamento ali Essa é a minha forma de jogar Existem várias formas de jogar Na... 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 Na Jungle Várias rotas Várias estratégias Cada um tem a sua E essa é a minha Procuro fazer da melhor forma Já tô atrasado Inclusive No começo eu perdi Um tempinho ali Mas Mas tá aqui Pra eu pegar O Aronga Que já 15 minutos Já tá vivo Opa 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 Tira A armadura dele Beleza O cara deu o telefone Tá? Pega E o timinho Já tá Pressionando Ah, o Riven Se ela moscar Ela vai morrer Aqui Olha Faminto, faminto, faminto Bora Tentei salvar a timo Mas não deu Tentei salvar Não deu Desculpa aí Vou voltar A base Que a gente pegou Uma kill É o que eu sempre falo O Jungle Não sou especialista Comecei a fazer vídeos Agora Mas o que eu percebo O Jungle Eu acho Que ele é A peça-chave No jogo Por quê? Tá? Lógico Se você Controlar seu mid Lógico Controlar sua lente Se eu voar Se eu toque Você Independente O que está acontecendo No outro Embora o jogo Seja uma equipe Você consegue Se virar Mas o Jungle Por que ele é o termômetro? Cara Se você Conseguir ajudar O Jungle Ou ele Fazer com que Nos ganks dele Vocês saiam Vitoriosos Em casco Peguem uma kill Cara O time ganha muito com isso Porque De duas formas O Jungle Se ele gankar e pegar kill Ótimo Ele fica forte Se ele gankar e ajudar O cara Da lane A pegar kill Ele ajuda O cara A ter vantagem Sobre o seu oponente Então cara É isso É comunicação Normalmente É bom Você ficar no chat De voz Falando sempre Com os amigos Jogando Enfim Fechado É bom É interessante Tem um cara aqui É interessante Mas É Cara Eu vou arriscar Esse drag Sem precisar Smite Enfim Fica A comunicação Importante Gank Uma ajuda Vamos 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 Tal pessoa Tal lugar Tal lane Tal Então Isso Normalmente Ajuda Pegamos aqui Drag Sem precisar Smite O time Foi nessa No top Não deu tempo Vou tentar dar uma atrasada Não deu tempo De chegar lá Porque a gente estava fazendo drag Se a gente não encontrar Também A gente não encontrar Também o licinho aqui O licinho também é embaçado Vou por baixo Da torre Ou eu fico esperando aqui Que o time já está chegando Não vou ficar esperando aqui Esperar um pouquinho Chegar Vai time Vai que você mata Vai moleque Eu vou pular Vou pular Tentei Tentei Chega por alto Eita Não nasceu ainda Olha que moscada Nós Um minuto ainda Isso é importante também Controle dos objetivos do jogo Blue Red Os drags E o arauto Lógico É importante você Colocar nos ganks Não adianta você só fazer o objetivo E não ajudar Seus parceiros Mas também Se você não controlar o jogo Com os objetivos Os buffs Que cada drag recebe Para você levar uma torre Para te auxiliar Você também não tem Então tem que ser em equilíbrio O jungle Como eu estava falando Ele é o Vamos dizer O termômetro Ele é o termômetro Do time Ele que vai dizer Ele vai tentar o ritmo do jogo Ele querendo dizer O ritmo do jogo Ganco Pegou aqui O forte Ganco Ajudou a pegar A lane Sobressai Então Ele é o termômetro do jogo Vou espantar Essas baratinhas Aqui do Do bot Era bom Se eu estivesse pegando A UD Só dar uma espantadinha A intenção aqui Às vezes Às vezes Um gank Cara Vou arriscar aqui Às vezes Um gank Ele não necessariamente Vou arriscar não Ele não necessariamente Ele precisa Ser sucedido Com uma kill E às vezes É um gank Mais moral Vamos dizer assim Não tenho essa expressão Agora Mas Um gank moral O que é um gank moral? O cara está ali O pessoal vai lá Ganca Para ajudar O seu parceiro E falar pro cara Tem gente aqui O cara está gankando Aqui O cara está ficando esperto Vamos gankar Nesse mid Aqui também Pô Tem gente aqui E Não 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 Será que eu Troco Esse Ele sim Vou esperar ele perder a vida Aqui no No head dele Se ele já fez Ah Ele pegou Aqui Tem visão Está ligado Sobe aí Eita Aí tomei Aí eu tomei Vamos ver se eu consigo Me Essa jogada Que a gente fez Aqui Foi muito arriscado Obviamente Não posso nem falar Nada Deu 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 Muito Ruim Tá Mas poderia ser Que tivesse dado Bom Se ele sim Não fosse Nas pedras Se fosse No 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 Head dele A gente poderia Sei lá De repente Pegar ele No finalzinho Ali Os caras Tentar subir A gente pegasse Também De ult Enfim É arriscado Então Pra você jogar Na jungle Você tem que ter Coragem Obviamente Mas É Também Estratégia É importante Estratégia É muito importante Eu vou ficar Mais aqui No top Aqui Porque a gente Está embaçando O quadro intímido Pode ser que a gente Tenha problemas Se cuidar Elas Ela Mostrar Opa 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 Caramba Uma travadinha Aqui De leves Problemas técnicos Primeira vez Que eu faço A transmissão Tá galera Uma ferramenta nova Peço paciência Quem está assistindo Ao vivo Ou quem vai assistir Depois Primeira vez Que a gente Está utilizando Esse recurso Eu criei o canal De games Com o intuito De trazer Diversão Claro E com o tempo A gente Não vou dizer Especialista Porque ninguém é A gente não é Mas Tempo a gente Criar Um vazamento Para Ah Foi muito bom Esse gank Fiquei falando 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 E Perdi um drag Me deu muito Caramba Mas Isso aqui A gente Garantiu Ai Ataque Cara Deu muito bom Não Deu muito bom Não Os caras Ficou puto Mas beleza Beleza Pegamos Pelo menos O que não foi Em vão Teoricamente Estamos na frente Do Lissin Tá Bora A equipe Dele Já Tinha Levado Uma Torre E tal E A pressão No nosso Top No inicio Foi 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 Forte Por conta Da Riven Então Agora O time Já está Controlando O jogo E A gente Já pegou 3 kills E Formando Mais Eu pego Ela Antes Ela Voltar Ela Vai Recuperar Um Até Metade Dali É O tempo De Chegar E Minha Ult E O Yasuo Tuna O Serro Matar Embada Toda O Tempo Não Meu Irmão Deu Tempo Não Mas Topamos Essa Riven Que Também Não está Muito Lá Essas Coisas Não Vamos ver Que botinha Que a gente Pode Fazer Aqui Eu vou Fazer Uma botinha De De Armadura Mesmo Fazer Estência Mágica Não Só Por Case Do No Rise Night That Looks Não Pode Se Sentir Isso A gente Tá pegando Full Tá pegando Full A gente Falei dos objetivos Que eu Deu A cabeça Pega o Arato Pega o Drag Pega 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 Sai! Deu duas! Mas deu bom, hein? Deu bom, estopamos ali e pegamos duas kills. É isso? É isso, pegamos duas kills. Não. Deu ruim não. Era bom ter pego a Kate, mas... Não. Não. Se essa Remy moscar, ela já colocou aqui só para ter um controle. Se ela moscar, a gente pega ela. O Arato vai ficar aqui, o time já sinalizou. Vou ficar por aqui. Ele vai nascer. Fazer meu kill. Vai ter uma vantagem com as kills. Não, não! Não, não, não! Quinte segundinhos... Vamos ver se o Ulisses está por aqui. Provavelmente ele esteja, pois ele sabe que vai nascer o Arato. só que ele vai vir aqui ele vem bora time bora ah ele veio correu pro mid né, sem vergonha sem vergonha bora fazer o arauto a criatura fica mais forte cara, que nissinho covardante vai vai pega ai mosquei mosquei legal neutralizou eu nissinho boa, 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 deu bom não deu bom mas foi menos mal vou fazer o espada do rei destruído aqui o cara perguntando se a gente ta Dula beleza, bora lá bora fazer esse da montanha hein saindo do jogo nossa, sorakinho oi 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 moscando moscando oi 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 vai vai correr pra riving né vão descendo esperar um pouquinho pá esse ta morto ta morto ta morto vamos meter o louco que eles disparam o cara não quis deixar não, então vambora Eu conheço as linhas que são como a palma da minha casa Ai Vingança está logo atrás de você Nossa que moscada que eu fiz Deus me livre Eu não sei o que aconteceu Não sei Não me falem o que aconteceu Não me perguntem o que aconteceu Não sei Não sei o que aconteceu Bugou meu teclado Bugou minha mente Bugou tudo Caraca Que moscada Que moscada Bom o time já deu uma igualada lá no top Agora ele está com uma boa pressão lá no top O bote eu não estou ganhando muito A testarna está tomando um pau Já levou uma primeira torre Eu acho que eu vou ficar mais desse lado Até porque logo logo vai nascer um Logo logo não Dois minutos Mas vai nascer o próximo drag aí Os caras querem levar essa torre do bote Que é importante também Para a gente igualar o jogo O jogo está bem equilibrado Bem equilibrado Vai pra cá atriz Não era pra pegar ele Mas peguei Ah Muito rápido Mas dá pra levar essa torre aqui Os caras perder a torre Um minuto Um minuto Vou botar vaso Pra botar mais forte Dá pra fechar o rei Bora Um minuto Eu fugi, tua minha presença, vítima! O céu vai revitar! Nossa, que bug! Que porra é essa, mano? Que que é isso, meu irmão? Nossa, ele sim! O que tá acontecendo também? O que tá acontecendo? Eita! Nossa, meu irmão! Muito roubado, mano! Vem, esse é um dos motivos pelos quais eu me apaixonei pelo campeão, velho. Cara, indiscutivelmente eu gosto do Chaco. Mas esse campeão aqui, o sustain que ele dá, vai tomar banho, mano. Você viu, o cara deu um rajadão em mim. Ele falou, cara, o sangue do cara foi na unha. Vou voltar pra matar. Quando ele voltou, eu dei um Qzinho nele. Eu recuperei metade da minha vida, velho. Ó, já tô com a vida cheia de novo. Véi! Que campeãozaço, velho! O time já tá alterando agora, já... A... A Riven ali, tá tranquilo? Ah, o drag a gente não fez, né, meu irmão? É verdade. Sua equipe destruiu, Matouro. Bora nesse... Nesse dragzinho aí, suave. Hein, Lux? Vai encarar? Eu vou estragar o drag sozinho. Vai recuperar muita vida aqui. Até pelo ruim, tem consumido da Jango e meu Qzinho e tal. Ah, que bom. Não tem... Não tem... Não tem... Estresse. Isso quer fazer, isso quer roubar. Opa! Cara, será que ela nem vem pra aqui moscando? Vixe, veio! Antes mesmo do que eu esperava. Nossa senhora! Só foi falar, velho. Foi falar. Será que alguém vem pro... Apareceu um... Raze na Disney? Raze na Disney? Ah, pega! É, não deu muito certo a sua... Sua estratégia não, viu, Lissinho? Você pode tentar da próxima vez. A sua também não, Lucas. Você pode tentar da próxima vez. Sabe dar certo. Talvez dê certo na próxima vez. Talvez dê certo na próxima vez. Talvez dê certo. Lobão na Jungle. O peão é monstro, velho. E olha que eu preciso extrair o melhor dele ainda, hein. O melhor dele. Eu tô definindo ainda essa build, qual é a melhor. Normalmente eu tô fazendo a Trindade e o Rei Destruído. São os primeiros itens aí, dependendo do andamento do jogo. Mas... Tem várias outros builds pra fazer e também pra testar. O cara tá discutindo ali, pelo amor de Deus. O cara tá... Falando que eu tô camperando, mano. Campando. Esses caras aqui morrem. E fica... Ah, tá campando. Pô, tá campando e aí? É a mesma coisa de falar... Ah, Mastery. É... Mano é dedo. Cara, e dá aí, velho. Faz um campeão que... Que... Fica forte e rebenta ele, velho. Tem essa. Tem... É a habilidade que tá pra usar, velho. Cura! Meu Deus. Meu Deus. Eu saí vivo disso, velho. Ainda saí vivo. Olha isso aqui! Ai, minha vida! Eu tava com um field na... Na... Na malha. Agora há pouco. Os caras desistiram, Ju. Os caras desistiram. Beleza! Beleza, velho. Mano, tava caindo um temporal aqui agora há pouco. Tava até com medo da princípio, velho. De cair a net. De cair tudo. Umas goteiras aqui, mas... Eu vou morrar esse time, porque esse time é monstro. Esse timezinho é monstro. Jogador mais honrado na equipe. Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado. Eu vou entrar no Discord aqui pra falar com o melhor time do Brasil. Esse negócio voltou a cair temporal de novo aqui, velho. Depois eu faço algumas configurações aqui. Ok. Vou fazer mais uma gameplay de... De lobão na jungle. E aí, rato! O sangue corre! Assim como todos! Na hora de pegar-se uma skin, velho. Uma skin de WW ou... De chacão. De chacão na jungle. De chacão a gente tava... Negaçando, velho. Destruindo, velho. Destruindo, velho. Estou. E aí, maluco! E aí, vida louca! A loco, mano! Casi fizemos um penta ali, velho. Falei, vou sair fora senão vai ficar feio. Porque eu tava no pila... Que... Eu não sei se você viu, mas tem uma hora que eu saio no meio dos caras com um fio de navalha, vai tomar banho Primeira vez que eu vou jogar... Você vai jogar de que? Eu não vi De Jacks Ah, de Jacks? De Jacks, aham De Jacks é bom Ah, só que... Tec, porém, os caras vão ter que jogar cedo Agora o papo virou uma patifaria Já joguei com ele 5 Ah, então você já manja mais ou menos, né? Eu tinha até maestria 5, pô, eu acho Deixa eu ver Tem? Tem É isso mesmo Peguei maestria 1, né? Se o NG vai cair na vara Peguei M4 aqui já, mano Tô jogando há menos de uma semana, tá bom Viciou no bagulho Ah, é daorinha, gostei Curti Lobão da jungle Tô era uma HP lascada, né, mano? Sim, mano É louco, tem uma hora que eu saio com um dedinho ali Muito roubado Deu um Qzinho, mano Matei um, já voltei Deu um Qzinho no outro E perdeu toda a vida E os caras não põe Mas peraí, mano Será que o Darius que é o... Que é no mid? Deixa eu ver Você vai jogar contra o Singed A Evelyn é jungle O trash é suporte É, Darius mid Teoricamente Darius mid Só pancadão seco só Com o cajado Sim Não Mas o Iassu também é embaçado Se o cara souber jogar O cara tem skin O cara é M7 Se o cara souber jogar, velho Ah, com certeza, mano Só deslizando Igual aquele... Que nem pegou aquele dia Mano, a Kali Iassu, velho É muito chato Jogar contra, velho Puta que pari Aí pra lá e pra cá Vai que vai Vai que volta Toma... Sobe um Qzinho Muito roubado Isso Isso é louco, mano Essa Evelyn aqui tem? Uma Evelyn Corninho Manso Olha os nick desses caras, velho Vamos lá, olha Corninho Manso Takahumi Jotinha Rising Star Skokin123 Corninho Manso Wesley P1 E Saad Saad 15x2 Meu Deus Meu Deus do céu Ai, nem... Nami Nami Super Nami A viadagem suprema Ai, tomar banho Florescer espiritual Tomar banho, rapaz Não, skin feia desse... Singed aqui Pra... Pra gerou... Negro Pássaro, é? Um... Tipo aquelas... Negócio de... Antigamente, tá ligado? Uhum Que usava contra as pandemias Era tipo umas mascaras dessas Tem pra caralho É a viagem, né? Eu saquei, eu demoro Aqui, viado Sai daqui Sai daqui Vai tomar sua pancada também Pra nem saber Certo Não, rapaz Ele tá correndo em cima de você Eu não vi Eu ia falar, ué Você não... Não tá no jogo? Não viu eu? Ele tá correndo em cima de você, mano O que é? O Mayumi, isso aí? Tá grudado em você, né? Ela tá toda confiante Ela tá toda confiante Cientinho Deixa ele É? Que viagem, essa esquina, mano? Se você perder pra mim, cara Meu Deus Olha a minha runa É, ela veio com... Pós-choque E precisão Nossa Os caras usam de desculpinha, né? Aí tipo, começar a matar o cara vai falar Ih, mano Tá perdendo pra runa Pelo amor de Deus Runa runa Foi, velho Sempre tem uns, né? Sempre, sempre Sempre Não tinha diversão, mano Não ligue pra vitória, não Embora Tá ganhando pra caramba Aí Não ligue pra vitória, não Tá deixando eu jogar? Ô, louco Topei Ainda naquela hora lá Eu deixei aqui o Pseca Falei, mano Eu vou pegar porque senão ela vai fugir Aí não dá, né, mano? É, é muito raro Que dói Ela é chatinha, né? No começo Você tem uma dificuldadezinha Mas... Ela é... Passada, velho O Jax é bom Porque ele é bem mais... Ou mais rapidão Pra farmar, tá ligado? É, né? Não perdeu um mínimo Mano, se tiver nível 9 Ou 10 ali Você vai farmar pra caramba Rapidão Esse cara voltou a base Você vai tomar na... Na torre já Quer ver? Essa bota fica cagando pelo mapa Olha lá Dá um... Dá um... É... É... É embaçado Toma aí Toma aí Hahaha Olha lá Olha a vida dele Mano, dá pra você matar já Já dá pra matar Não, volta, volta Ai, caralho Porra, a punheta Ah Que demônio Ele me jogou pra trás Mano Satanás Vai morrer agora Mano Me deu um jogador pra trás Ó Brau Você tem que ser igual eu, mano É... É delay As 3 kills no começo morrer Hahahaha Aí depois você vira o jogo, entendeu? Assim ó Você vai lá, vai dar um... Fazer um gankzinho Que eu jogo na Django Daqui a pouco eu vou lá preparar as cachaça de Natal Quase na hora já Hahahaha Preparar o quê? As cachaça de Natal Caramba, já mano? Pô, mano Tá quase aí já Caramba Nossa, hoje eu tranto o dia inteiro O dia inteiro é o dia de manhã, né? Cansadão Cansadão Cansa, né, velho Porra Viu o carro pra arrumar Voltei Batei Atei em novo Me joga pra passar da torre, mano Que super tá enviado Ah não Ah não, mano Fica essa mano Fica essa mano Será que eu estou na lagoinha? Fica essa mano Agora eu acho que eu estou mesmo Fica porra essa mano Janeiro, mano Pega o Scudon e só joga. Nunca tinha jogado contra ele, mano. Eu joguei isso há muito tempo. Olha lá! Mano, corre pra cá, corre pra cá! Corre pra cá! Guardes, guardes! Ai, carai! Filha da puta! Sai, que é boa! Só corre, só corre! Peguei, mano. Mata! Tá sem MP, mano. Pode ir nele. Vai nele, vai nele, vai nele! Ah, não dá! Não dá, não dá, não dá, não dá! Que bosta! Ele é embaçado, mano. Ele é embaçado. Mas relaxe, mano. Vai farmando sua suave aí. Não, não. Os 3 kills de lei, calma. Tá tudo sob controle. Tá não, tá não, mano. De novo, tá não. Filha da mãe! É que eu tô com meia life também. Vai não, vai não. Vai catar o seu, mano. Vai nessa! Mata ele! Vai, vai que pega, vai, pega, vai, pega, vai, vai! Ah, ele não pegou não! Pessoal, volta. Como que ele tá soltando essa bosta de veneno do Tietê aí, mano? Do Tietê? Pendo que ele tá sem vida, mano. Um monte de tesão atrás dele. Eita, pega! Não vi! Não vi, mano! Não vi, não vi ela! Vou descer aí, mano! Ela não encarou não! Ela sabe que eu recupero, velho! Saiu fora, ó! Cadê ela? Essa aqui, ó! Só vai! Não vai não! O próprio bagulhozinho me atrapalhou! Sai fora que eu tô com um bocalete ali! Ô, ô, ô! Ai, ai, caralho! Sai, meu Deus! Nossa, eu tenho que salvar, hein? Só sai, só sai! A velocidade tapou, mano! Só sai! Não, quase! Ah, já era, mano! Tenta matar, hein? Sai! Lá da puta! Sai! Seu memório! GG! Você Fidou o Darius! Parabéns! Mano, agora... Caralho! Quem Fidou o Darius? Quem Fidou o Darius? Ah, o Yasu mesmo, o Fidou! Ah! Ele tá 4 barra 0, mano! Ele morreu 0,2! Caralho, tá 4... Mas relaxa! Eu acho que tem tudo que pode piorar! Tá tudo sobre... Sem controle! Jurgiu pra mim, já! Cara, já diz! O cara é fraco emocionalmente! Não, mas o cara tá fazendo um chamado no carrasco... De item... Tá, mas beleza! De início, assim... O que será que ele vai fazer? Caralho, perdi lane! Ó, tá descendo aí o... Seu demônio! O bagulho é só isso! Tem que ficar andando e... Soltando o TNT lá! O bagulho chega até vermelho! É, o bagulho dele é isso! Ele fica correndo... Fica correndo pro mapa... E não se aproxima dele... Grande personagem! E arrebenta! Não tem nem graça de jogar com o bagulho! O que que o rato tá fazendo, mano? O que que esse rato tá fazendo, mano? Sério, mano! Só os trocos! Que isso, mano! Fala da pior que eu! Ainda o cara demorou pra matar ainda! Pelo amor de Deus! Aí fica difícil mesmo, hein! Aí rola em Nelson! Não é que ele... Não me dá, mas me dá! O Xavi tá jogando agora, cara? O Xavi tá jogando agora, cara! Tá lá tudo de vida que o cara me arranca! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vai com o Teemo! É mágico esse maluco! É mágico, mano! Ele é mágico! Eita, merda! Eita! Deu ruim demais agora, mano! Ah, mas os cara tá dando relaxo no bot! É! GG aos 15, né? Ai, tá... Tá dando... FF! O cara morreu... Tá geral assim! Com certeza! Com certeza! Fala onde que o CJ tava! É, mano! Ele... Ele viaja! O cara tá me trollando! Eu não posso salvar! Só sobe aqui! Vamos matar ele! Porque eu tô sem ulti, mano! Se não... Não! Eu tô de ulti, mano! Foca de bola! Ah! Não acredito nisso! Fila da... Madre de Deus! Ele é embaçado! Ele é chatão! Ele é embaçado! Bagulho ridículo! Agora ele morreu! Toma! Toma no teus olhos, rapaz! Vamos levar um pouquinho! Virou festa agora! Tô entendendo mais nada agora! Ele é chatão assim mesmo! Pode ficar... Ah! Bobado, mano! Vou bater pro Face de volta! Se quiser ir puxando aí! Acho que o Darius tá subindo, não tá? Parece que sim! Não! Ele tá no mid! Nossa! Eu acho que tô dando de Grace! É só sai, só sai, só sai! É uma barra em cada, pelo menos! Pegou? Peguei Toma, na cabecinha Mano, ta de ulti, ulti Ai, não peguei Vai não, vai não Agora já fui mano Ai, já era Agora vai Ai carai, chegou de novo Que nada Só sai mano, só sai Eu dou boqui Ai, 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 ai GG Caralho que bom Me roubadaço mano Não, eu lembro que jogar contra ele é embaçado Falei, ainda falei antes mano Vai ser embaçado, não quero ver a bola Só Você que ia dar a bola Tomando chicote Ninguém tinha embaçado E aí Olha lá onde que o cara tá suavão Acho que tá nadido mesmo Só chegando Descendo, dobrando o braço No pescoço dele só Metendo o pé na porta Vai não? Tá em choque? Vai não mano Vou ajudar o cara aqui Ah, esse midi aí já deu Tem que fazer mais não Tem que nem fazer Eita merda Não vou fazer não meu irmão Muitos roubados Só sentar derrota Ser feliz só Correr com o abraço Vida que segue Vida que segue E esquece a partida Entendeu? Seu nada Não, não, não Ninguém tá vendo Tem que ter audiência Tá tranquilo Tá safe Eita porra Ah, mas o cara tá zoando ele comendo Se eu também zoei também Ah, não deu boa não Achei que ia ser safe Próxima vez vem de tivo Que ele viu bom É bem de tivo mesmo Eita porra Olha o Thresh aí Eita merda Nossa Não vou fazer não Não faz efeito a zunhada não É louco Que cara O cara tá 10 barra 0 mano Carrabeciuco pelo amor de Deus Olha lá que porra O maluco me joga pra trás Demônio Negócio chato Negócio chato Ah agora a Evan apareceu no jogo Fez drag Fez drag 3 minutos o cara 10 barra 0 Com 3 minutos você fazer o drag agora Não soube o controle Ah e no final ela vai falar Tava com um roda de cheiro Não sei mesmo Não sei mesmo Meu Deus de Deus hein Esse é Manubão hein Manubão pelo amor de Deus Mano o único que matou fui eu Sim Tá porra E eu também É agora Neutralizou ganhando 3k de igre 3 mil reais aqui 3 mil de gols Tá porra Deixou o WW finado Agora você carrega vai Bora Agora o jogo começou 9 segundos pra ult Agora o jogo começou moleque Vem nesse maluco aqui Voltar também Você falou que vai né vai Luz vai agora vai Agora o jogo começou galera Agora o jogo começou galera Tomar no seu ralo maluco Hahaha Louco chato da porra mano Vou fazer um bagulho de defesa mágica Não é possível Eita piga Vixe E essa tropa ai Só sai só sai Você se trash aqui meu irmão Corre Corre Trash eu não tenho ganhado Agora vai ser danado também Vai 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 Pá 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 Ai ninguém ajuda essa porra mano Se esperasse mais um segundinho eu recuperava a vida Mas tá bom Deu bom deu bom Pelo menos a vergonha passou né Ufa Agora recuperamos a dignidade ai Vai vamos começar a matar pelo amor de Deus É se os cara buscar vei da pra não ir virar vei Vai ser a virada histórica aqui vei Ah ele vai tomar DC agora Entendeu? Bicho chato demoníaco Ai pega a... 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 vem E aí cola aqui de novo pra nem matar ele Ai eu puxo a torre E aí cola aqui de novo pra nem matar ele Dá até chegar ai e dá tempo de carregar o ult Não não vou dar não mano Vai dar não? Vai dar sim? Ah não não dá sim nem aqui no jogo não É não dá mais nada não né Não dá mais nada não Não dá mais nada não Meu Deus Sai fora boneca chato do caramba Eita O inimigo se tornou lendário Só ouvia isso só do começo ao fim Tá aguentando mais não Cê é doido mano Tá maloiro mano Cê tá maloiro meu irmão Caramba tá com mó tempo de chuva aqui E... começou a trovejar e... Mal calor mano Não sei se cê viu Porra é essa véi Falando na live mano mas Puta um... um... temporal que eu tava ficando com medo meu irmão Eu vi Vai passando ai Hã? Passou ai Já tá chovendo Já choveu? Agora tá tudo preto Já passou a tempestade mas Pode ser que faça Aqui tá estranho então vamos provar umzão mano Tá cabuloso Bago e louco meu irmão Bago e louco Loco Louco do louco do louco O que que eu ia curar aquela hora aqui? Uru pu 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 ru pu Uru pu 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 Muito fácil Eu acho que era... É lá que eu ia fazer Você viu que em grava o cara Vendendo... Uma vacina do Coronavírus Numa feira lá no Rio de Janeiro mano? Não Do Coronavax mano Sério, olha. Brasileiro é foda. É, na feira. Feira de Bangu. Seria a moral de tomar o bagulho? Com certeza, aparento. Pica o braço aí, ó. 60 contas pra aplicar, 30 contas pra levar aí pra casa. Cara, é foda, mano. Tá desviando até o Coronavac já. Os caras embaçados. Pera aí, deixa eu mandar um áudio aqui. Ok. Ô, abana esse single ali, pelo amor de Deus. Ah não, troquei com o maluco. Vou jogar DC, pelo amor de Deus. Quero sair do top. Support vai deslizar na neve agora. Ah, vai começar com o Jayce. Com certeza vai vir o Makari no medium e aço. Ah, com certeza. O 7. Oriana. Topo, né? Só os monstros, só o Cyborg, né? O 7 é a rede da trocação, velho. Rede da trocação. Trocação. Só... Soca um... O mundo todo e uma flecha. Vou dar aquele double crew espiritual nos caras. Caralho, você vai de Ashe, topo? Não, é... Ah tá, que você vai jogar. Eu troquei por... Aham, por Shen. Shen vai tomar uma surra lá. Pode ficar assim, hein? É. O Brain também. O Belkos. Azir, mano. Sério. Nossa. Ai, ele é risada muito cedo. Dá pra fechar um vegan no mid, mano. Você é louco? Não, ele é suporte, mano. Será? Ou... Ou não. Será? Quem que é o ADC nessa porra? É o Jay? Deixa eu pensar. Acho que o Azir é o ADC. É. Peraí, já volto. Iniciei. Beleza. .... ... ... Obrigado.